Música Música Não está bom? Tá bom, mas esse negócio é... Música A gente está na cidadezinha de Takayama que fica no centro, nas montanhas. Que graça a cidade! É toda de casinhas antigas japonesas, como dá pra ver aqui de madeira. E é uma gracinha, uma gracinha, adorei. Pequenininha, dá pra fazer tudo andando, uma delícia. Uma delícia! A CIDADE NO BRASIL O CIDADE NO BRASIL RECionitto O CIDADE NO BRASIL CO O que é isso? 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 O que é isso?